Conheça os destaques da edição de 14 de abril do Jornal do Interior. Câmara da Guarda mais endividada. Comerciantes reclamam videovigilância no Centro Histórico. Na política, candidatos a deputados decididos esta semana. Em Trancoso, Estado complica a situação da escola profissional. No desporto, Distrital da Guarda continua em aberto a três jornadas do fim. Na Guarda, Plie com menos capital social. E em Ceia, Museu Natural da Eletricidade abriu ao público.